Atenção senhoras e senhores, a Matuto Comunicação e Marketing tem orgulho de apresentar o humorista internacionalmente desconhecido, Tonho dos Couros. A Cunha, menina, rapaz, é desse jeito, os cabos ficam aí com esse negocinho, é humorista, humorista não, rapaz, humorista eu já falei, humorista, chicaniza, Josuara, Toncavalcante, Renato Aragão, esse pessoal, eu, eu sou apenas um comicuzinho, já disse, rapaz, é, vocês estão pensando que é brincadeira e nós vamos começar essa fuleiragem aqui desse CD, é o volume 2 do Matuto, Tonho dos Couros e nós começa aí com música, pô pessoal, daqui a pouquinho, meu filho, tem muita piada e tem também foesia de cordel pra tu, é a fuleiragem do Matuto aqui no volume 2. Então, a Cunha aí, menino, vamos com a música, sucesso no Matuto, Tonho dos Couros, a Cunha, Vamos defender nosso país. Desempregado, o povo tá sofrendo, sem dinheiro, de fome tá morrendo, corrupção tá por todo lado, no campo, na cidade, no governo do Estado, lá em Brasília tão chamando, agente de abestaiado, CPMF, foi feito uma aliança, com picareta, mexendo nas finanças, INSS, Instituto Nacional, de sanguessuga, descarado e imoral, FHC, eu descobri nas cataratas, é fabricante de histórias e cascadas. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, do apagão, do ladrão e das coisas infeliz. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, do apagão, do ladrão e das coisas infeliz. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país. Vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, vamos defender nosso país, do apagão, do ladrão e das coisas infeliz. Desempregado, o povo tá sofrendo, sem dinheiro, de fome tá morrendo, corrupção tá por todo lado, no campo, na cidade, no governo do Estado, lá em Brasília tão chamando, agente de abestaiado, CPMF, foi feito uma aliança, com picareta, mexendo nas finanças, INSS, Instituto Nacional, de sangue, de sangue, de sangue, suicídio, de sangue, de sangue, de sangue, de sangue, de sangue, do sangue, da senhora, de sangue, CPMF. FHC, eu descobri nas cataratas, é fabricante de histórias e cascatas. Vamos defender nosso país, 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 do apagão, do ladrão e das coisas infeliz. Vamos defender nosso país Vamos defender nosso país Vamos defender nosso país Do apagão, do ladrão e das coisas infeliz Pois é meu povo, a nossa arma é o voto Vamos se unir Pra gente voltar a fazer todo mundo sorrir Uma doença no gado é derrota em fazendeiro Um cavalo ruim derrota de um vaqueiro A derrota do país é dever no estrangeiro É meu filho, o ministro da fazenda viajou pros Estados Unidos É pra resolver o problema do FMI As contas do Brasil As contas de nós, que nós devem Mas nós não tomou dinheiro emprestado É pra lascar Quando chegou lá, tava chovendo muito O avião quase não desce lá em Nova York Mas mesmo assim desceram Aí o assessor disse, ministro, pelo amor de Deus Eu arregaço as calças aí pra poder passar aqui dentro da água Pra entrar na limusine O ministro arregaçou as calças Quando chegaram no prédio do FMI, rapaz Aí aquela água grande Aí eles desceram, o ministro ainda com as calças arregaçadas Foram subindo na escada rolante do prédio do FMI O assessor disse, ministro, pode abaixar as calças Ele disse, calma aí, rapaz Deixa a gente tentar um acordo primeiro É difícil, rapaz Esse negócio de político Olha mesmo Um amigo meu a ver Encontrou com um político no meio da rua E disse, eita, deputado Mas que prazer em conhecer o senhor Deputado Eu já tenho ouvido muito falar no senhor Ele disse, é, mas ninguém prova nada Ninguém prova nada E tava lá, rapaz O ministro da fazenda O presidente E outro ministro, né O ministro lá da casa civil Os três, aí reunidos Resolvendo os problemas lá E tudo De repente chegou Zezinho Menino que era office boy Lá do palácio do Pranauta Menino chegou e disse Olha aqui a carta pro senhor presidente Quando o presidente olhou a carta assim Que abriu Tava lá escrito em código a carta Ó, zero sessenta e três FBI O presidente disse, pronto Se lasquendo tudinho E aqui, ó Como é que nós vamos fazer aqui, ministro? Olha aqui, o ministro da fazenda Olhou e disse É, rapaz Não tem jeito não Estamos lascados Quando o FMI se envolve nessas coisas É porque é cadeia mesmo Ó, o ministro da casa civil Olhou e disse É, zero sessenta e três FBI Rapaz, lascou Agora nós estamos lascados mesmo Vamos ser presos Aí o presidente olhando Encabulado Aí o moleque com a porta aberta assim Olhou e disse Ei, presidente Eu sei Eu sei de cifrar esse código aí Menino, tá ouvindo atrás das portas Ele disse É, mas eu sei de cifrar Então vem aqui e chega Aí ele olhou Disse Zero sessenta e três FBI Eu sei de cifrar Eu sei que você sabe Então diga aí O que é que significa isso aí Zero sessenta e três FBI É assim, ó Os seis três fuderam o Brasil inteiro E político de esquerda, rapaz Aí é que é de lascar, viu O cabra torneiro mecânico Sindicalista, olha Se candidatou a deputado federal Se elegeu No primeiro dia que chegou em Brasília Pra mostrar que era político de esquerda mesmo Foi de ônibus Desceu na rodoviária de Brasília E no dia da posse lá Aquele povo tudinho Movimento em Brasília Faltava táxi, faltava tudo Ele resolveu pedir carona Ele ficava lá pedindo carona Parou um cabo numa Mercedes Conversiva, abriu assim Olhou pra ele Aí disse O senhor tá indo pra onde? Pra câmara? Ele disse É claro que sim, companheiro Eu estou querendo ir pra câmara Mas eu queria saber Se o senhor é político de direita Ou de esquerda Olha, eu sou político de esquerda Com muito orgulho Então não vou dar carona ao senhor, não Só dou carona a política de direita Aí foi-se embora Com um pedaço, meu filho Parou outro carro, olha Quando o cabo parou naquele carrão ali Um mozinho bem grande assim Que olhou Parou, olhou pra ele E disse O senhor tá pedindo carona O senhor vai pra câmara, é? É sim, companheiro Eu sou deputado Estou indo pra câmara Eu fui eleito agora Mas o senhor é político de direita Ou de esquerda? Eu sou político de esquerda Com muito orgulho Ah, eu não levo não Só levo político de direita Aí foi-se embora Aí ele disse É, rapaz É de lascar Vou ter que dizer Que sou político de direita Senão eu não vou tomar posse Mas menino Só foi ele terminar de dizer isso Pedindo carona Parou uma mulher gostosa Numa Ferrari vermelha Conversiva A coisa mais linda do mundo Quando ele olhou assim Rapaz, disse Agora vai Ela parou Ele se aproximou Aí ela disse O senhor é político de direita Ou de esquerda? Olha, eu sou político de direita Então entra Que eu vou lhe dar uma carona Lá pra câmara Ele entrou Quis sair E ele começou a olhar assim O deputado começou a olhar Pra as pernas da Lourona Lá na Ferrari E a bichona com os pernão Da moleste Ele olhando Uns dez minutos depois Ele olhou e disse É de lascar, companheira O que é a política, né? Ela disse Por quê? O que é que tem a política? É porque, olha Eu virei político de direita Há menos de dez minutos Já tô pensando em fuder um É um negócio impressionante Minha mulher, rapaz Resolveu comprar um carrão Uma Mercedes Juntou dinheiro à vida todinha Chegou na concessionária Comprou a Mercedes E foi-se embora pra casa, né? Dirigindo toda a saste feita Quando tentou ligar o rádio O rádio do carro não funcionou Ela voltou lá no concessionário Chegou pro vendedor E disse Vou devolver Vou devolver esse carro O carro vai Nenhum rádio liga Nós juntamos dinheiro à vida todinha Eu e meu marido Meu marido político Olha só E aqui esse negócio Essa situação Não tem condição não O negócio desse Vou devolver O vendedor disse Calma minha senhora Eu esqueci de informar a senhora Que esse carro é totalmente informatizado Inclusive o rádio Nós estamos na era da informatização A senhora não precisa tocar em botão nenhum A senhora basta apenas falar Vou lhe dar um exemplo Roberto Carlos O rádio começou Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Ela disse Mas que coisa maravilhosa Ele disse Outro exemplo Vou dar pra senhora aqui Nelson Gonçalves O rádio Boemia Aqui me tens de regresso Ela disse Mas que coisa legal Ele disse Pois é A senhora basta apenas falar Aí ela foi-se embora Começou a falar E disse Eu gosto É de Sandy e Júnior Aí o rádio começou Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular E ela toda essa arte feita Parou no sinal de trânsito Esqueceu de fechar os vridos A violência no Brasil Muito grande Chegou o menino Com a peixeira Encostou assim Disse Passa a bolsa pra cá Passa a bolsa Que é um assalto A mulher disse Ai minha economia Passa a bolsa Meus cartão de crédito Passa a bolsa A mulher passou a bolsa O moleque saiu correndo A mulher começou a gritar Caba safado Ladrão Sem vergonha Corrupto Pegue ele Pegue ele Pegue esse ladrão Aí o rádio do carro fez Interrompemos a nossa programação Para transmitir o pronunciamento Do excelente presidente da república É rapaz É rapaz Por falar em presidente Nós não podemos deixar de falar Da situação do presidente Que chegou Foi se confessar com Jesus Na igreja lá em Brasília Chegou de frente Para a imagem de Jesus Cristo Aí começou Disse É Jesus Eu queria agradecer o senhor Por esses oito anos de mandato Olha Tudo que eu sonhei na minha vida Desde menino Desde o tempo do colégio Que eu manipulava as eleições Para me eleger presidente de classe Aí Jesus Disse Dê graças ao senhor Sérgio Eu também queria pedir perdão Senhor Pelas sacanagens que eu fiz Com o povo brasileiro Nesses oito anos Enrolei o povo Comprei os deputados Fiz tudo que um político ruim Podia fazer Disse Dê graças ao senhor Meu filho Mas Jesus Eu também queria agradecer Assim Por eu ter ajeitado Meus colegas Meus amigos de partido Meus colegas de partido O povo da minha família Ficou tudo ajeitado Aqui no Brasil Todo mundo com emprego Todo mundo feliz E eu queria agradecer O senhor Por conta disso Dê graças ao senhor Meu filho Jesus Eu também queria pedir perdão Jesus Porque realmente O povo brasileiro Passa fome Vive numa situação difícil E eu queria pedir perdão Por tudo isso Mas é o jeito A gente que estudou A gente que tem condição De roubar o povo Que ficou mais inteligente A gente rouba mesmo E o povo que se lasca Né Jesus Dê graças ao senhor Meu filho Mas Jesus Eu estou aqui Só agradecendo Pedindo perdão O senhor Faz mais de dez minutos E o senhor Só faz repetir Dê graças ao senhor Dê graças ao senhor Dê graças ao senhor Dê graças ao senhor Que eu estou aqui Pregado nessa cruz Porque senão Decida na rala mão No pé do vidro Filha da mãe Segura o jele Zé Zimbone É não meu filho A sanfona danada Eu quero ver o caba macho É no rodeio de jegue Que é os oito segundos Meu filho É embaixo O de mantelo é grande O tirinete também No rodeio de jegue Que na Paraíba tem O de mantelo é grande O tirinete também No rodeio de jegue Que na Paraíba tem Quero ver o pinhão valente Concorrer nesse rodeio Pode até ser experiente O jegue pisa no freio Só com a força da mente Vai rachar o pinhão no meio No rodeio de boi O pinhão que fica em riba Já no rodeio de jegue O caba tem que ser macho Pro que lá na Paraíba O pinhão fica aí embaixo Eita, meu amigo basto Vem chegando, meu irmão Você e o triunfo rosão Vai entrar aqui no rodeio de jegue Oh, quantos cor Eu vou no teu rodeio Mas não vou ficar pro baixo não, moço O desmantelo é grande O tirinete também No rodeio de jegue Que na Paraíba tem O desmantelo é grande O tirinete também No rodeio de jegue Que na Paraíba tem Quero ver o pinhão valente Concorrer nesse rodeio Pode ter ser experiente O jegue pisa no freio Só com a força da mente Vai rachar o pião no meio No rodeio de boi O pião que fica em riba Já no rodeio de jegue O caba tem que ser macho Porque lá na Paraíba O pião fica embaixo Valeu, meu amigo basto Muito obrigado Pela sua participação Aqui no rodeio de jegue Muito sucesso pra você E o triunfo rosão Obrigado, Tonho dos Coros Eu participei do seu rodeio de jegue Mas nós gostamos mesmo É de uma jumentinha, né, Tonho? A Cunha, menina É assim mesmo, rapaz E agora nós vamos nessa fuleiragem aqui Contar as histórias É do meu primo Mané Putêncio Que eu acompanhei Que é meu companheiro Meu amigo rei E Mané Putêncio uma vez Começou a namorar com o Lulu Naqueles tempos Que não podia nem pegar na mão Era aquela confusão Pra lá e pra cá Ele chegou na frente Da casa do Lulu E começou lá com o enxerimento Aí disse Sou Lulu Ei, tu quer aprender a fazer sérgio? Amor Ela disse O que é isso? Eu disse Oxente, eu lhe ensino Ela disse Tá, então como é? Isso é o seguinte Levanta a brusinha Ela levantou E disse Agora E disse Agora Levanta a sainha Ela levantou E disse Agora E disse Agora Abaixa a calcinha Ela abaixou E disse Agora E disse Agora Se abaixa E finja que tá mijando Que seu pai tá lá na janela É, meu filho Rapaz Uma vez Nós tava doido pra ir numa festa Num sábado lá em Piguí Olha Eu e Mané Putenso Aí fomos comer uma buchada de bode Na hora da feira lá Rapaz Só que de noite A festa era pra lascar Porque era com os terríveis A festa A gente não podia perder não Menino Quando foi de noite Deu um desarranjo E Mané Putenso Ele ficou doidinho Com aquele desarranjo Ia no banheiro toda hora Era aquela confusão Pra lá e pra cá Quando foi de noite Eu digo Mané A gente não pode perder não Pai Tu tá demorando com o Lulu Tu tem que agarrar o Lulu lá Senão os cabos agarram Ele disse Sabe mesmo Vamos embora Aí fomos pra festa Cheguemos lá Mané Putenso Começou a dançar com o Lulu No primeiro passo Que ele deu A dor de barriga apertou Ele disse Lulu Dê licença que eu vou ali Foi-se embora no banheiro Só deu tempo Pra rir as calças Caiu tudo Ele voltou Foi dançar com o Lulu de novo Aí disse Eita Lulu No segundo passo Dê licença aqui Viu Lulu Um minutinho Foi no banheiro de novo Menino Só deu tempo Pra rir as calças Aí ele disse Taca moleche Tonho Eu não aguento mais nenhum Digo me vá dançar Ele foi dançar de novo Quando deu o terceiro passo Começou a apertar a dor de barriga De novo Ele disse Lulu Dá licença que eu vou ali Ô Tonho Eu vou lá na farmácia Terezinha Comprar um remédio Pra essa dor de barriga Eu não aguento mais nenhum Rapaz Tá doendo demais Eu digo me vá Ele foi lá na farmácia Dona Terezinha Chegou lá Meu filho Dona Terezinha Tava dormindo Ele bateu na porta Diz Dona Terezinha Só tem remédio aí Pra dor de barriga Pra desenteria Ela disse Olha meu filho Pra dor de barriga Tá faltando Mas eu tenho aqui Tranquilizante Ele disse Homem me dê logo uns seis Aí de uma vez Porque eu não aguento não Tá doendo demais Ela disse Tá certo Aí deu seis tranquilizantes Pra Mané Potência Me dê um copo d'água Ela trouxe o copo d'água Ele já tomou os seis Tranquilizantes de uma vez Voltou pra festa Começou a dançar com Lulu E dançava pra lá Dançava pra cá Era aquilo agarrado Danado Quando foi lá Pra as tantas Já o dia amanhecendo Meu filho A poeira cobrindo Eu cheguei Bati assim nas costas dele Disse Mas Mané rapaz Tu tá aí todo cagado Ele diz É mas tô tranquilo Mas rapaz Mané Potência Resolveu casar com Lulu É depois de muitos tempos O pai dela não deixava ele Fazer o sesto nem nada Ele diz É o jeito que tem o casar Viu Tonho Aí foram casar Chegaram meu filho Casamento interior É diferente de casamento de capital É no juiz Aquele mó de gente Aquela fila Começa de cinco horas da manhã Termina de seis horas da noite E Mané Potência Foram os últimos a se casar Mané Potência e Lulu Cinco e meia da tarde Quando votaram Meu filho Em riba do jeque Porque na ida Mané Potência ia na frente Do jeque Lulu atrás Assim de carona E na volta não Mané com enxerimento Já botou Lulu na frente E veio atrás Só na fricção No meio do caminho Rapaz Já de noite Assim umas sete horas Já tinha andado As seis léguas Aí Lulu olhou Disse Meu marido Meu marido Pare Disse Não Eu quero mijar Para aí Para o jeque Para Eu quero mijar Eu não aguento mais não Ele disse Então tá bom Aí parou o jeque Lulu desceu Foi lá numa moitinha Começou a fazer o xixi dela Ele meio tarado Olhou assim Disse Rapaz Eu acho que eu vou Fazer o sexo Com o Lulu É aqui mesmo Não vou esperar Chegar em casa não Menino Desceu do jeque Foi lá Foi por trás da matinha De noite Já foi passando a mão Debaixo de Lulu Assim Quando passou a mão Pegou num negócio estranho Aí disse Oxente Lulu Que diabo é isso Tu mudou de sexo Foi Ela disse Não Eu mudei de ideia Tô cagando É rapaz E o bicho Foi-se embora Para São Paulo E trabalhou muito E trabalhou inclusive No hospital Hospital do SUS É Hospital do SUS Cara Hospital do SUS É diferente E Mané Era auxiliar de enfermagem Lá no hospital De repente O diretor do hospital Saiu e disse Olha Mané Você tome conta Aí do hospital Porque eu vou descansar Porque eu passei a noite Numa cirurgia aí E pode ser que chegue Uma fiscalização Qualquer coisa Você me chama Mané disse Deixe comigo doutor Mas menino Chegou uma fiscalização Do INSS Do SUS Quando foi chegando Aí Mané já foi Disse Olha Venha por aqui Que eu vou demonstrar O seu hospital Venha por aqui O diretor me autorizou Aí já foi mostrando Assim Chegou num quarto E um cara lá no quarto Fazendo a masturbação Aquele negócio Tome um poitinho Para lá para cá Para lá para cá Para lá para cá Para lá para cá E o fiscal Olhou e disse Fazendo um serviço desse Isso é uma situação difícil Não é um hospital Não é um cabaré Calma aí rapaz O senhor não está entendendo Aquele rapaz Ele tem uma doença Chamada priapirmo Priapirmo Isso é mesmo É rapaz Olha ele tem que Bater 24 poitinhas por dia A cada uma hora É uma poitinha Para poder assim Se aliviar Senão ele não aguenta não Isso é mesmo Isso é rapaz É uma doença difícil O cara fica com o negócio Duro o dia todinho Eita rapaz Tá certo Aí foram numa outra Enfermaria Quando chegaram lá Tem outro cara Fazendo a mesma coisa Uma poitinha lá Para lá e para cá Para lá e para cá O cara disse Não tem jeito não Vou interditar o hospital Isso é uma escolambação O cara aqui rapaz Se masturbando dentro do hospital Isso não tem condição não Mas meu amigo Calma aí Esse rapaz também tem priapismo Isso aí ó Inclusive o priapismo Dessa aí é muito mais forte É 48 poitinhas por dia A cada meia hora Ele tem que se masturbar Porque senão Ele não consegue sobreviver Isso é mesmo rapaz Isso aí não tem condição não Então tá certo Vamos embora Se vamos Eu vou levar o senhor Na outra enfermaria Quando chegou na outra enfermaria Tava lá Um cara assim Sentado na cama Com o enfermeiro Fazendo um bola gato Aquele negócio Balqueta Fazendo lá o bola gato Tá para lá e para cá Para lá e para cá Para lá e para cá O cara disse Ei rapaz Estão dizendo Isso aqui é uma cabaré Eu vou interditar O cara fazendo um negócio Calma aí meu amigo Esse rapaz também tem priapismo O problema É que esse daí tem Prando de saúde Os outros dois não tem não É rapaz Mano é putenso Olha Chegou lá no bordel Em São Paulo Aqueles bordel chique Fino Coisa de rico Quando ele chegou Vestido bonito Do jeito que ele é Rapaz Quando foi batendo na porta O cafetão chegou E disse O senhor tá querendo o que? Uma sobrinha de comer? Não Eu tô querendo falar com o Judite Meu amigo Judite é prostituta Mais cara que eu tenho aqui O senhor não tem condição De pagar Judite não Sabo não tem não? Não tem não Enfriou a mão no bolso Puxou mil reais Tudo nota de cem real Entregou pro cafetão O cafetão sai Já é diferente Judite atenda aqui Esse doutor Levou Judite pro quarto Chegou lá e disse Vamos embora que eu quero Metê-la rola Ela disse como assim? Não eu quero metê-la rola Vamos embora Toma-lhe rola E toma-lhe rola Ela Ai 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 Tô de chitar Ela disse Vai paraíba Apaga a luz e chupa Eles vai te loscar Que essa lâmpada é quente demais Não vou chupar isso não Aí toma-lhe rola Toma-lhe rola Toma-lhe rola Ele disse Olha eu quero fazer uma posição Com você diferente Ela disse Como assim? Ele disse Eu quero fazer um 120 Ela disse Como é esse negócio de 120? É o 69 Com garrafa de 51 Enfiada no fiofó atrás Ela disse Ai meu Deus Ele disse Vamos embora Toma-lhe rola Toma-lhe rola Aí terminou Ele disse Eu vou me embora amanhã Eu tô de volta Eu viu Foi simbora No outro dia Quando ele voltou Já tinha um tapete vermelho Esperando por ele Ele foi entrando As putinhas Tudo de lado Esperando assim Aí uma olhou para a outra Ele disse Ave Maria Se esse ricão Não quisesse Judite E hoje quisesse eu Mulher Eu ia pagar Aquelas prestações atrasadas Que eu comprei Daquela televisão Na Casas Bahia Meu Deus Ele olhou para o cafetão E disse Cadê Judite? Cafetão Se o senhor não quer escolher Uma das meninas Ele disse Não, eu quero Judite Ele disse Então já tá esperando o senhor Judite acompanha o doutor Pegou mil real Entregou pro cafetão Foi com o Judite pro quarto Chegou lá e disse Judite olha Eu não vou fazer uma posição com você Porque só presta pra fazer Com a matriz Com a mulher de casa Mas eu vou lhe ensinar Porque você pode ensinar Pros seus clientes Depois que vieram aí Ela disse Como é? Olha é uma posição Chamada pinhão de rodeio É muito famosa lá em Barretos Mas eu vou ensinar pra você É o seguinte A gente chega em casa Manda a mulher da gente A matriz Só presta com a matriz Tirar a roupa Assim e ficar naquela posição Que Napoleão perdeu a guerra Aquela posição assim De quatro pés Ela disse É mesmo Aí vem pro trai dela E encarca Quando nós encarcar Nós chega no ouvidinho dela E diz assim Minha filha Tu geme igual aquela empregada Que tinha aqui em casa Olha Não fica os oito segundos Em riba dela De jeito nenhum E outra coisa Pula mais do que o boi bandido Ela disse É mesmo Disse É pra se lascar Mas vamos embora Que eu quero meter lá Vamos deixar de conversa Toma-me-lhe-rola 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 Ela Ai Ele disse Olha Vamos embora amanhã Eu tô de volta No outro dia Quando ele votou Ainda tava fechado o bordel Ele já foi entrando Olhou assim pro cafetão O cafetão disse O senhor Tá vendo que a gente Tá acordando agora Ele disse Eu quero o Judite Já tá aqui os mil reais Adiantado Cadê Judite Ela tá no quarto Eu disse Vamos embora Judite Ai Ai Eu acordei agora Não tem esse negócio não Toma-me-lhe-rola Já paguei mil reais pro cafetão Toma-me-lhe-rola Toma-me-lhe-rola E toma-me-lhe-rola 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 45 minutos Uma hora E toma-me-lhe-rola E ela Ai Eu tô toda fissurada E o senhor Não tem buninha Virar buninha Virar buninha Toma-me-lhe-rola Toma-me-rola 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 E toma-me-rola E toma-me-rola E toma-me-rola E ela Ai meu Deus Eu tô toda assada Ele Eu tô com o senhor Aqui O senhor não gosta Não Ah tá entupida Chupa 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 E ela Ai meu Deus Ele disse Olha Muito obrigado Eu vou-me-bora Já paguei ali pro cafetão Já tá tudo beleza Muito obrigado Eu já tô indo embora Ela disse Ei peraí Não é assim não Olha Nesses 30 anos de vida Progresso Nenhum homem me procurou Três dias encarregado Um atrás do outro E muito menos pra pagar Mil reais cada vez Donde molesta que o senhor é Ou o que foi que o senhor Achou de diferente Neu Ele disse Olha A senhora é uma mulher Muito bonita Distinta Foi a minha que mandou Esses três mil Pra entregar a senhora E eu trouxe aqui Olha Se nós for comparar A idade do homem Com as coisas dos animar Botando o que a gente come Café, almoço e jantar Incluindo também as mulher Como o prato principal Vai ser o maior desmantelo Vamos ver no que vai dar Na idade de 15 anos O homem se acha bacana É a idade do macaco E ele só descascando a banana Com 20 anos de idade Não pode ver o matinho É a idade da girafa Só quer comer os brotinhos Quando chega 30 anos Começa o tal do estresse É a idade do urubu E come tudo que aparece Já chegando nos 40 Aumenta a vontade de viver É a idade da águia E escolhe o que vai comer Com 50 Tudo ele inventa Não pode ver o microfone É a idade do papagaio E ele fala mais do que come E quando chega os 60 Sentado na calçadinha É a idade do lobo Fica só olhando as bundinhas Persegue chapéuzinho vermelho E não come nem a vovozinha Chegando nos 70 A vida lhe aposenta E diz que só atrapalha É a idade da cigarra Canta, canta Não come nada E também não trabalha Se chegar aos 80 O difícil é prosseguir É a idade do condor E ele só vive doente Condor aqui Condor ali E se dos 80 Conseguir passar Em média vai se desmanchar É a idade do pombo Que mesmo sem comer nada Caga em tudo que é lugar É rapaz É a cunha menina É desse jeito E o casamento Agora vamos falar de casamento Porque casamento é o seguinte Casamento é É uma operação matemática É verdade É Ele começa com a soma de afeto Depois passa por uma diminuição De liberdade Uma multiplicação de problemas E termina numa divisão de bens E duas irmãs gêmeas Rapaz Resolveram casar com dois amigos Cabe lá Bonitão e tudo E casaram rapaz E quando foi no dia do casamento Foram pro mesmo hotel Casaram no mesmo dia Foram pro mesmo hotel E tudo Quando chegou lá Pra estante rapaz Jantaram Quando terminaram de jantar O apagão Apagou as luzes Do restaurante Do hotel Aí saíram correndo Os dois casais Um a cada quarto Rapaz E quando terminou Um ficou lá Rezando Na beira da cama Ah meu Deus Espero que chegue a energia Meu Deus do céu Espero que chegue a energia Ai meu Deus Que chegue a energia Pra eu ver o corpo da minha mulher Eu queria ver minha mulher nua Pelo amor de Deus Eu queria ver minha mulher nua Ai meu Deus Me ajude Me ajude De repente Chegou a energia Quando ele olhou Ele notou que não era a mulher dele Que era a irmã Aí ele fez carreira pro quarto Disse minha mulher Minha mulher Quando foi saindo a outra Disse Ah não adianta não Que meu marido não reza Antes de foder não É E a mulher Reclamando pro marido Disse Ai Você não me dá mais presente Quando me dava antes do casamento Me dava flores Me dava tanto presente Antes do casamento Agora depois que a gente casou Você não me dá mais nada disso Ele disse Você já ouviu falar Que um pescador Desce isca O peixe Depois de pescar ele É E a menina Rapaz Resolveu casar Casou Quando foi na lua de mel Ligou pra mãe dela Disse Ai mãe Eu não aguento mais não Ai mãe Se eu soubesse Que era tão rinha assim Eu não tinha casado não Dói demais O negócio Meu marido é grande Comprido Mãe Grosso Ai dói tanto mãe O que é que eu faço Hein mãe Ai minha filha Se vira Ai se eu me virar Que vai doer mesmo É rapaz O casal 20 anos morando em São Paulo A mulher já estressada Disse que ia morar Em outra cidade O marido disse Daqui de São Paulo Eu não saio Eu gosto da daqui Ela foi-se embora Pra João Pessoa Na Paraíba Mas Seis meses depois Trabalhando lá Conseguiu um namorado Aí mandou uma carta Pro marido Disse Peço que me envie Os documentos Para o nosso divórcio Acabei de conseguir Um companheiro ideal Ele possui As mesmas características Do novo Vectra Aí o marido ficou doido Procurou A concessionária da Chevrolet Foi saber o que diabo Tinha de diferente O novo Vectra Chegou lá O vendedor Foi explicado Disse Olha Tem um motor Mais potente É mais comprido E largo Portanto é mais rápido Na subida E é mais bonito E não bebe muito não O marido disse Tá certo Aí mandou os documentos Com a carta Quando a mulher recebeu A carta Estava lá Mandei os documentos Para o nosso divórcio Assine rápido Que eu encontrei A companheira ideal Ela reúne As mesmas características Da nova Cherokee Aí a mulher Foi procurar Uma concessionária Da Jeep Lá em João Pessoa Para saber O que nada Era que tinha de diferente A nova Cherokee Quando chegou lá O vendedor Foi explicar Você é mais resistente Suporta mais peso Tem lubrificação automática A carroceria é nova É mais lisa E arredondada O design é mais bonito O interior mais confortável Possui dupla airbag É mais silenciosa É num vaza óleo O consumo é moderado E ainda aceita Engato na traseira Mas desses negócios De casamento Não tem os casamentos Mais interessante Do que o casamento De vovô e vovó É rapaz Vovô chegou pra vovó Uma vez e disse Ô minha velha Vamos confessar Minha velha Que nós fizemos de errado Durante esses 50 anos De casado Ela disse Ô meu velho Vamos Confesse Olha é o seguinte Você se lembra Daquela menina De 15 anos Que nós pegamos Pra criar Botemos aqui em casa Ela disse Ah meu velho Me lembro Pô aquele coipinho Todo dia Foi meu Minha velha Só meu velho Foi mesmo Se foi E aquela bichona Aquela lourona Que passava na bicicleta Todo dia na frente Lá de casa Você se lembra? Só meu velho Me lembro Pois é Aquele coipinho todinho Foi meu também Minha velha Só meu velho É mesmo E quando nós fomos morar Naquele apartamento Tinha aquela bichona Aquela faxineira Uma bichona morenona Sim meu velho Meu velho Eu me lembro Pois é Aquele coipinho todinho Foi meu também Minha velha Só meu velho E você se lembra Quando nós fomos morar Ali vizinho O coipinho de bombeiro Me lembro Meu velho Pois é Aquele coipinho todinho Foi meu Minha velho É rapaz E vovó Foi fazer terapia É Aquele negócio de terapia E ensinaram lá Que o pensamento positivo Era a melhor coisa Que existia Para resolver os problemas Meu avó Tinha uma dor de cabeça Rapazinha umas 15 semanas Que ela estava com a dor de cabeça Da molesta Aí chegou lá E ensinaram para ela Que era para ela chegar em casa Todo dia E repetir 15 vezes assim Não estou com dor de cabeça Não estou com dor de cabeça Não estou com dor de cabeça A velha começou a fazer isso Menino Ficou boazinha Da dor de cabeça Olha só Era sozinha dentro do quarto Repetindo Não estou com dor de cabeça Ficou boazinha Ela resolveu Disse Ah acho que eu vou botar O velho nesse negócio Meu velho está levantando mais Aí foi Dizer a vovô Menino Quando foi Com uns 15 dias depois Vovô estava com a mulher Era pau de dar em doido Pegava a vovó E tomou-lhe-rola 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 E a velha doidinha Disse Ah meu Deus Mas mulher é curiosa Queria saber Como é que vovô tinha melhorado Quando vovô entrou no banheiro Para fazer a terapia Vovô botou a orelha lá Para escutar Chegou lá Que começou a escutar Não é a minha mulher Não é a minha mulher Não é a minha mulher Eita rapaz É desse jeito Aí nas bodas de ouro Aquela festa danada Aí vovô chegou Para a vovó E disse Minha velha Olha eu não queria Festa de bodas de ouro Não Eu queria era que você Confessasse para eu Minha velha As coisas A gente confessasse as coisas Assim Eu queria 50 anos de casado Eu vou confessar Os negócios para você Mas eu queria Que você confessasse Para eu também Os segredos A gente não tivesse Mais segredo Um com o outro Ela disse Meu velho E o que é Qual o segredo Que você tem comigo Olha você Você sabe que Nesses 50 anos de casado Eu lhe traí Assim umas 10 vezes 10 vezes Foi o máximo Que eu lhe traí Foi 10 vezes Meu velho Então tá bom Assim A cada 5 anos Uma vez Então tá legal Não tem problema não Ele disse Pois é Já que eu lhe contei O meu segredo Agora me conta O que é que você tem Guardado naquela caixinha Que fica lá no guarda roupa Que você nunca abriu Que tem um cadeado Esses 50 anos Eu nunca soube Que danada Que tu tem ali Dentro daquela caixinha Ela disse Então tá bom Eu vou abrir pra você Quando a velha abriu O velho olhou Tinha lá 3 carocinhos de milho E um pacote De nota de dólar Assim sabe A velha disse Que diabo é isso aqui Esses carocinhos de milho Ah meu velho Isso aí era Cada vez que eu lhe traía Aí eu colocava assim Um carocinho de milho Aqui dentro da caixinha Só bom Então tá certo Foi só 3 vezes Eu traí tu 10 vezes Não tem problema não E esse dinheiro aqui Quanto é que tem De dinheiro aqui Isso aí meu velho Tem uns 50 mil dólares Mais ou menos Como foi que você conseguiu Esse dinheiro É porque cada vez Que a caixa enchia de milho Eu vendia É mas eles resolveram Comemorar As bodas de ouro Aí a vovó olhou pra ele E disse Oh meu velho Vamos fazer o seguinte Vamos comemorar meu velho Vamos comemorar assim No mesmo motel Que nós foi Na noite de núpcia Vamos com a mesma comida Vamos chamar o mesmo garçom Tudo do mesmo jeito Pra ver se dá tesão A velha disse Vamos Aí ligou pro motel Já falou com o gerente O gerente convocou O mesmo garçom Que já tava aposentado E se vira a mesma comida Aí tava lá Vovô e vovó Dentro do apartamento Aí a vovó disse Oh meu velho Olha chegou a comida Mas eu queria comer assim nu Como nós comeu No primeiro dia Pra dar tesão né Aí a vovó ficou nu Com aquele negócio pendurado Vovó também Quando tiraram a roupa Começaram a comer Aquela sopa de cebola Maravilhosa Aí a vovó disse Ai meu velho Ai Tá me dando o mesmo tesão Daquela primeira noite de núpcia Meu velho Ai Ai eu tô sentindo assim Uma quintura Por dentro dos peitos Ele disse Também pudera minha velha Tu tá com os peitos Dentro da sopa Tu queria o quê? Foi muito bom Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Tanto na frente como atrás Foi mulher tá bom demais 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 Tanto na frente como atrás Veja só que mulher é boa É a minha e a sua Tanto faz em casa Como também faz na rua Só peço que faça comigo Tanto de roupa como nua Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Tanto na frente como atrás Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Tanto na frente como atrás A mulher tem dois buracos Um do outro diferente Um comprido, outro redondo Um atrás, outro na frente Um é de passar feijão Um é de passar feijão E o outro de sair gente Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Foi mulher tá bom demais Tanto na frente como atrás Foi mulher tá bom demais 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 Tanto na frente como atrás Pois é, meu filho, ainda tem gente que não gosta Mas eu gosto Foi mulher pra mim, tá bom demais Tanto na frente e como atrás Quando Deus fez a mulher, só um erro cometeu Não consultar um arquiteto pra acertar o erro seu Com certeza se o projeto ele pensa em fazer Não teria construído a saída de esgoto perto da área de lazer Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais Tanto na frente e como atrás Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais Tanto na frente e como atrás A mulher foi toda feita da costela de Adão Porque Deus na sabedoria sempre soube o que fazer Se no filé tivesse feito só o Henrique podia acupir Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais Tanto na frente e como atrás Foi mulher, tá bom demais 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 Tanto na frente e como atrás Foi mulher, tá bom demais Foi mulher, tá bom demais É, rapaz É, rapaz, agora história de criança É, menino ruim Menino ruim tem em todo canto E Sininho não tinha pareia não, né Moleque, Sininho, rapaz Chegou uma vez brincando com a irmã dele A irmã dele, 12 anos Começou a sair aquele sangue no meio das pernas Ai, Sininho, ai Olha aqui, Sininho, que coisa ruim O que é isso? Olha aqui, olha aqui Ele olhou, olhou assim Observou pra lá e pra cá E disse Olha, olha Eu não sei não Não entendo muito bem disso não Mas pelo que eu tô vendo Eu acho que arrancaram o seu sangue É, rapaz E uma menina matutinha do Cito Olha minha irmã Chegou pra mãe dela E disse Ai, mãe, eu queria tanto na rua Conhecer a cidade Conhecer a feira Conhecer o povo Só, minha filha Não pode não Você é muito matutinha Você não sabe nem ler direito Ah, mãe, deixa eu ir Se eu vou deixar você ir hoje na feira Mas vá com a mão na frente Assim, bota as mãos assim na frente No chibiu Porque esse negócio aí É um passarinho que você tem No meio das pernas Você não pode tirar as mãos De momento nenhum No meio da cidade Senão o povo se aproveita Está bom, mãe Aí lá vai a menina No meio da rua Lá em Picoí No meio da feira Segurando na frente Assim, com a mão na frente Sininho olhou Viu aquela matutinha Olhou pra ela E disse Ei, ei O que você tem aí no meio das pernas? Sai, eu tenho um passarinho Aqui no meio das pernas Minha mãe disse Que eu não posso tirar a mão Não, senão ele lá voa Então eu também tenho um aqui No meio das minhas pernas Vamos botar o passarinho Da gente pra brigar Ela disse Não, não, não vou não Se for, vamos pra tu ver Aí ela foi Com o meu acorde de sininho Chegaram lá Começou a desmantelar Sininho se aproveitando Atrás da rua Lá com a menina E tomo-lhe, tomo-lhe, tomo-lhe Quando a menina voltou pro sítio Sem a mão no meio das pernas A mãe disse Mas minha filha O que dá até é isso? Você não botou a mão No meio das pernas Como eu lhe falei? Ah mãe, eu botei Mas quando chegou lá na cidade Eu conheci um menino Que ele disse que tinha Um passarinho também Aí nós pegamos Fomos botar os passarinhos Da gente pra brigar Ai mãe, meu passarinho Era mais brabo do que o dele Isso é mesmo, minha filha? Como assim? Só mãe, porque o meu passarinho Ele começou brigando Com o passarinho dele Sabe mãe? Aí com um pedaço Pegou o passarinho dele Começou assim A esfregar na frente Eu peguei o passarinho dele O meu passarinho pegou Engoli o passarinho dele Começou a botar pra dentro Pra fora, pra dentro Pra fora, pra dentro Pra fora E ainda ficou só com papo Do lado de fora Não, tinha muita menina Lá em Picuí De irmã telada assim Tinha vandinha, rapaz Que uma vez chegou em casa E disse Ai mãe Ai o pintinho de sininho Mãe O pintinho de sininho Parece um amendoizinho Isso é mesmo, minha filha? Porque ele é pequenininho É Isso é não, mãe É salgadinho O moleque sininho Não tinha parede não, rapaz Uma vez ele pegou Um retrato lá Da mãe dele, né Quando era nova Assim, antes do casamento E tudo Aí, viu lá Ela com um cara cabeludo Bonito, assim Tudo Aí ele olhou e disse Mãe, mãe, mãe Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui Que tá com a senhora no retrato? Ah, minha filha Isso aí, meu filho Isso aí é seu pai É eu e seu pai Antes do casamento Ah, bom Se esse aqui é meu pai Quem é esse careca Que mora aqui em casa Com a gente? Mas professora Que sofre mesmo Com o menino ruim, né A professora Terezinha Chegou uma vez Na sala de aula Aula de biologia Começou a perguntar Sobre órgãos duplos Às crianças Perguntar ao Marinhazinha Marinhazinha O que é que o ser humano Tem de órgãos duplos? Os braços, professores Muito bem E você, Joãozinho? Os olhos, professores Muito bem E você, Sivirino? As narinas, professores Muito bem, meu filho E você, Clebinho? As pernas, professores Muito bem, meu filho E você, Zé Finha Os testículos, professora E você, Sininho? É o Pinto, professora Meu filho O Pinto não é duplo, não É Do meu pai é Do meu pai é duplo Como assim O do seu pai é duplo? Porque papai tem dois Ele tem um pequenininho Que ele usa de manhã Pra fazer xixi E um grandão Que minha mãe usa de noite Pra escovar os dentes Rapaz, o moleque Não tinha aparelho, não E ele passava as férias Em João Pessoa Da Paraíba É Ia com o pai dele Passar as férias Lá o pai dele Deixava ele Voltava pra Pico E ele lá na casa De Dona Naía Vovó Naía Vovó do moleque Chegou lá E andava sozinho Pra rir pra baixo O moleque era sem vergonha Pegou um oimbo lá Aí andando no oimbo Na cadeira assim Atrás de um motorista O motorista é doido Pra entregar o oimbo Já às cinco e meia da tarde Boquinha da noite O moleque começou Ai, se meu pai fosse um boi E minha mãe uma vaca Eu era um bezerrinho O motorista já estressado E agora lascou mesmo Era só o que tava fatando Lá pastando O moleque de novo Se meu pai fosse um bode E minha mãe uma cabra Eu era um cabriquinho E o motorista já brabo Lá pra frente ele de novo Se meu pai fosse um cavalo E minha mãe uma égua Eu era um cavalinho E o motorista já brabo Lá na frente o moleque de novo Se meu pai fosse um galo E minha mãe uma galinha Eu era um pintinho Aí o motorista parou o ônibus Desceu, olhou assim E disse, ei moleque Negócio é isso Se seu pai fosse um corno E sua mãe uma prostituta Tu era o que? Se eu era motorista de ônibus E agora eu vou relatar A aposta de Mané Putenso Com o Elmo Dono do Bar Que pediu todo silêncio Pra poder escutar A história de Putenso Mané sentou numa cadeira Tomou uma, duas e três E começou a falar besteira Aqui jamais apostando Aqui jamais apostei Mas boto cinquenta na fogueira Pra apostar com vocês Tô bebo Não nego não Mas sou capaz de mijar Nesse copo aqui no chão Sem sequer um pinga errar E quem duvidar do bebão Boto cinquenta pra apostar Elmo doido pra ganhar cinquenta Enfiou a mão na gaveta Coçou a ponta da venta E pensou assim de veneta Vou ganhar esse cinquenta E acabar com esse xereta Aí o dinheiro casaram O mané abriu a baiguia O copo no chão botaram Todo mundo olhava e ria Alguns não acreditavam No que ali acontecia Ele começou a mijadeira Fez xixi em todo bar Parecia até brincadeira No copo não conseguia acertar Mijou os pés das cadeiras Dos freguês daquele lugar A mijada durou minuto inteiro Parecia até um riacho Que meu primo e companheiro Fazia descer de bar a baixo E Elmo já com a mão no dinheiro Dando risada sem esculacho Falou então pra mané Um dinheiro desse jeito Pode me trazer quando quiser Que eu aposto e respeito Mas de ganhar tenho fé Pro que tu tá bebo sujeito Mané abriu uma risada O dono do bar estranhou Pro que tanta gargalhada Se o copo não acertou Perdeu cinquenta na parada E Liz ainda ficou Mané começou a falar Pra você pede cinquenta reais Mas Liz não vou ficar Foi com os dez freguês ali de trás Daquela mesa acular A donde tá aquele rapaz Eu apostei com cada um A quantia de cem reais Que mijavam no seu bar E além de não reclamar Você ia rir demais Eita menina cunha Rapaz E agora vamos contar a história De chifrudo De cor Cornologia É rapaz E olha o cabra Muito endinheirado Muito endinheirado Mas tava passando por uma crise financeira Muito grande Na situação tava difícil Aí o cabra chegou Pra mulher em casa E disse olha É o seguinte Nós vamos começar a economizar E pra economizar É bom que você comece logo A aprender a cozinhar Pra gente dispensar a cozinheira Ela disse é bom que você aprenda logo A fazer seste Pra gente dispensar o jardineiro E mano é putenso rapaz Trabalhando uma vez Chegou pro chefe deles Mas chefe rapaz Eu tô muito estressado Eu não aguento trabalhar não Eu queria que o senhor me dispensasse Que eu tô estressado demais Aí o chefe disse Meu amigo Olha quando eu tô estressado assim Sabe o que é que eu faço Eu vou pra casa Dou umazinha com minha mulher Depois dou outra com minha mulher Depois dou outra Depois de três com minha mulher Rapaz eu fico beleza Aí volta a trabalhar Fico normal É bom demais Sei chefe Gostei da ideia Eu posso ir pra casa Você pode Você pode ir Depois o senhor volta Lá vai mano é putenso Três horas depois Lá volta mano é putenso Feliz da vida O chefe disse Se aí deu tudo certo Eu disse Deu chefe Deu beleza A sua mulher é boa demais Eita Mané não tinha pariu não rapaz Uma vez mano é putenso Resolveu aceitar o convite Do vizinho Pra pintar a casa dele Que ele tava fazendo uns bicos E tudo Aí o vizinho resolveu Pagou um dinheirinho pra ele Pra ele pintar E saiu pra trabalhar Mané putenso Doido pela mulher do vizinho Começou a fazer o sesto Com a mulher do vizinho Rapaz tava lá naquele negócio Toma-lhe-rola 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 Um pedaço A mulher escutou A fechadura da porta A mulher disse É meu marido É meu marido Mané putenso se levantou E fez que tava pintando Sabe Quando o vizinho entrou Olhou e disse Ei rapaz Que negócio é esse Eu não contratei você Pra pintar minha casa Como é que você começa A pintar minha casa Pelo quarto Ele disse Sô Chenta Você me contratou Pra pintar Eu começo pintando Por onde eu quiser Sim Mas por que você tá pintando Dentro do meu quarto E nu Por que você tá pintando nu Meu amigo Que você vai me pagar Não dá pra eu comprar Outra roupa não Então eu vou pintar nu Que é pra não sujar minha roupa Tá certo Mas por que tá pintando aí Com esse negócio duro Sô Chenta E você acha que eu vou Pendurar a lata onde Eita menino É desse jeito Rapaz É Quando tem em todo canto Na minha terra em Picuí Também tem Chifrudo Tem rapaz Olha Guigui o vereador Lá da minha terra Gostava de jogar baralho E sempre levava um amigo dele Juju Lá pra casa dele Rapaz E a mulher de Guigui Era muito boa Do vereador E Juju era doido Pra fazer o sesgo Com a mulher Quando foi um dia Rapaz Juju jogou uma carta De baralho assim Debaixo da mesa E foi se abaixar Pra pegar Só pra olhar As pernas da mulher De Guigui E olhando pra lá Olhando pra cá Quando se levantou Aí Guigui resolveu ir no banheiro A mulher olhou e disse Gostou? Pode ser seu Por mil real Aí Juju disse Deixe com eu Amanhã eu tô aí Quando foi no outro dia Rapaz A mulher esperando de tarde Chegou Juju Com mil real na mão E disse Tá aqui Pegou a mulher de Guigui Toma e rola Toma e rola Toma e rola Toma e rola Aquela confusão Lá pastanta Ele foi-se embora Chegou Guigui Olhou pra mulher e disse Ei mulher O que foi meu amor? Se Juju esteve aqui Esteve Ah meu Deus Ele sabe Teve, teve, teve sim Por quê? Se ele deixou mil real Ai meu Deus Até do mil real Ele sabe Meu Deus Realmente ele deixou Meu amor Por quê? Não porque aquele safado Passou de manhã Lá na cama de vereador Me pediu mil real Emprestado Disse que trazia aqui de tarde É rapaz Mano é potência Meu primo Uma vez Estava no bar de elmo Tomando uma lá Ele chegou Estava eu Guigui E Juju Estou tomando uma lá Ele chegou Olhou pra eu assim Olhou pra Guigui Aí disse Ô Guigui Me diga uma coisa Se tu pega a tua mulher Com outro cara na cama Tu fazia o que? Aí Guigui olhou Eu disse Eu matava ele Eu matava ele Como é que o cara vai fazer Um negócio desse com minha mulher Rapaz Eu matava aquele safado Tá certo E você Tonho Você fazia o que? Eles pegam a sua mulher Com outro cara na cama Eu digo Rapaz Eu matava era ela Porque se eu matasse ele Eu tinha que cometer Um assassinato toda sumana Eu e Guigui Então era melhor a gente Matar logo ela Porque já era Só um assassinato só Tá certo Tonho E você Juju Fazia o que? Juju disse Eu Eu matava logo Era os dois Porque eu sou é macho Matava logo Era os dois Tá certo Aí juntamos os três Pega um tema manete Seu manete Bonitão E você? Se pega a sua mulher Com outro cara na cama Você fazia o que? Seu? Eu rapaz Eu pegava a bengala E enfiava no felfó dele Mas peraí Ninguém falou em bengala Que isso? Pá Comer minha mulher Só se for um cego Rapaz Ela é feia demais E corno tem em todo canto mesmo No Espírito Santo É em vitória do Espírito Santo Foi um amigo dedeco Rapaz Gostava de pescar demais Só vivia pescando Pra lá e pra cá Botava isca de camarão E não pescava E um padre rapaz Pescava do lado dele Há uns seis meses O padre jogava o anzó Sem isca Jogava lá E era só puxando os peixes Aí o dedeco se encabulou um dia Olhou pro padre E disse Padre não tem condição não O senhor tem que me ajudar Me dê uma dica aí Como é que o senhor consegue pescar Sem isca Eu boto isca de camarão E não consigo pescar O padre disse Meu filho Eu vou lhe ensinar Porque eu já me tornei seu amigo Eu pego assim Uma das missionárias da igreja Antes de vir pescar Passo a mão no chibiu dela Passo aqui no anzó Jogo o anzó Os peixes Sentam o cheiro É só caindo Aí eu vou tirando Tirando Aí o dedeco disse Eita gostei da ideia Padre Beleza Quando foi No outro dia de madrugada O dedeco acordou A mulher pra fazer o café A mulher fez o café e tudo Quando o dedeco chegou na cozinha A mulher tava abaixada assim Ajeitando um buquê de rosa Que tinha assim uns negócios O dedeco foi logo passando a mão Quando passou a mão assim No chibiu da mulher A mulher olhou e disse Eita padre Já vai pescar de novo? É rapaz E Chico Olha Chico é Trabalhador Pedreiro Cabra trabalhador e tudo Chegou em casa uma vez A mulher olhou pra ele E disse Amor Amor Eu tenho um negócio Pra dizer a você O que foi? O que foi? É que padre Paulo Ele pediu pra eu confessar Assim a você As coisas que eu já menti Pra você No nosso casamento Dispo e confessa O que é? O que é? Eu fui me confessar com ele Contei pra ele Ele disse que eu tinha Que contar pra você Se eu quisesse Que o nosso casamento Continuasse Dispo e conta Conte logo Que eu só gosto de verdade Isso é o seguinte É que Pedro Pedinho Nosso filho do meio Dos nove filhos Que nós temos Ele não é seu filho não Foi um deslize Que eu tive na minha vida Uma vez Veio um rapaz Trocar um bujão Aqui em casa Aí deu tesão Quando eu vi as pernas Do rapaz Eu tava assim Você fazia uns seis meses Não fazia o seste com eu Aí eu peguei Dei pro rapaz Aí nasceu Pedro Mas Pedro não é seu filho não Eu tinha que lhe confessar isso O padre mandou eu dizer Ele disse Então tá bom Não tem problema não Ô Pedro Vem cá meu filho Junta a sua roupa aí Pega aí Bota numa malinha Que nós vamos embora Pra Brasília Eu vou trabalhar em Brasília Tem umas construção lá Eu vou trabalhar em Brasília Mas por quê? Porque você vai levar logo Pedro o filho Que não é seu Leve outro filho Pedro não é seu filho Ele disse Eu vou levar Vou levar Pedro E logo pra Brasília Por que você vai levar Pedro pra Brasília? Porque lá em Brasília Um fila da puta Mais um a menos Não tem diferença não É rapaz E agora nós vamos fazer A oração Pra você não ser corno Presta atenção Repita com eu Senhor Tomara que eu nunca seja Mas se eu for Tomara que eu nunca Desconfie Mas se eu desconfiar Tomara que eu não tenha certeza Mas se eu tiver certeza Tomara que eu nunca veja Mas se eu ver Que eu não faça nada Pois eu não quero magoar Aquela vaca que eu tanto amo Amém Falam, falam, falam Mas eu nunca me importei Vivem dizendo que sou corno Disso eu já sei Acho melhor ser corno Do que ser gay Sou corno o ano inteiro Até já me conformei No mês de janeiro Em pleno quente verão Provei de um chifre primeiro Fiquei muito decepcionado Quando peguei ela agarrada Com o cabo a todo bronzeado Já o mês de fevereiro Me faz lembrar o carnaval Pois numa escola de samba Ela foi me dizer que ia Aí eu vi a sem vergonha Dando pra toda a bateria Em pleno mês de maus Ela me partiu o coração Foi se confessar com o padre Deu tom bem pro sacristão Quando chegou abril Fui inventar de reclamar Ela me disse assim Piscinho Se tu não tá saste feito A mala pode arrumar Procure outra mulher Pra mais chifre botar Mês de maio Mês das noivas Pensei em fazer uma coisa O casamento oficializar Pra ver se pelo menos Ela ia me respeitar Ô mulher danada da molesta Até com o garçom Ela se agarrou na festa Mês de junho É São João Inventei de soltar balão E também pula a fogueira A madita sem vergonha Aproveitou a minha ausência E deu pra rua inteira Em julho eu pensei comigo É férias da criançada Vamos arrumar a mala E dar uma viajada Da ideia ela gostou E deu pra tudo que era macho Já de onde a gente parou Em agosto Mês das trevas Eu tive até um abalo Quando vi ela com a vassoura Pensei que era pro trabalho Mas na falta de um macho Ela usava o cabo Como se fosse um baralho Em pleno mês de setembro No dia da libertação Ela foi ver a parada E deu pra todo batalhão Em outubro eu botei quente Mas nada disso adiantou Ela inventou que tava doente Só pra se agarrar com o doutor Chegou o mês de novembro Já no dia de finado Eu com a alma consternada Ela se firmou de fazer diferente E deu pra alma penada E no dia de natal Eu senti uma dor cruel Peguei a piranha agarrada No bilau de papai noel Pro fim 31 de dezembro Já na festa de ano novo A safada me prometeu Fazer tudinho de novo É, e o cara recém-casado Acaba recém-casado Aí resolveu fazer uma proposta Pra mulher dele Acaba era miserável demais Aí disse Olha, benzinho O negócio é o seguinte Vamos fazer uma coisa Toda vez que nós transar Fizer o SESCHO A gente coloca assim Uma nota de cinco real Aqui dentro desse cofrinho É uma maneira de nós juntar dinheiro Fazer uma poupança Interessante, né? E assim Estimula, não é? Fazer o SESCHO Ela disse, tá certo Aí toda vida era assim Dava um anzinho Tava uma nota de cinco real lá Um anzinho Uma nota de cinco real Isso passou um ano depois E ele foi abrir o cofre Pra ver o que é que tinha dentro Aí quando abriu Pegou assim E viu que tinha nota de dez De cinquenta Aí disse Só chintei Peraí, minha filha Peraí, que negócio é isso? Essa nota aqui de dez Uma nota de cinquenta Que danado é isso? Só chinte, meu amor Você tá pensando Que todo mundo é miserável Assim igual a você, né? É, rapaz Aí o cara chegou em casa Olha A mulher tinha acabado De fazer o SESCHO Com a amante O ricadão Aí quando a mulher escutou Aquele desmantelho Do cara entrando em casa A mulher disse É meu marido, é meu marido É meu marido Entra aqui no armário Entra aqui no armário É o primeiro canto Que a mulher bota o amante, né? Quando o cara entrou no armário Ficou aquele móde penteio assim Quando fechou o armário Aquele móde penteio do lado de fora O marido entrou e disse Ei, eu tô sentindo cheiro de homo aqui dentro Não, meu amor Que homo o quê? Você tá ficando doido Deve ser o gato que eu comprei Ele disse Gato? Isso é o gato Cadê ele? Ah, ele deve estar dormindo Por algum canto é isso E esses cabelos aqui Aqui no armário Que diabo é isso? Ah, deve ser o espelho do gato Sabe bom Isso aqui é o espelho do gato, né? Isso é o espelho do gato Ele disse Pô, deixa eu ver Isso aqui é o espelho do gato Mas ele deu um puxãozinho assim Nos penteio do ricadão Quando foi puxando O ricadão fez Miau Ele disse Isso é o gato Ela disse Você não disse que era o gato Ele disse Deixa eu puxar mais com força um pouquinho Foi puxando Miau Isso é o gato mesmo Isso é, meu amor Não disse que era o gato Ele disse Deixa eu ver Aí puxou de vez Aí o ricadão fez Miau Porra Eita rapaz E a secretária Estava no gabinete do chefe O chefe foi entrando Com a braguilha aberta Aí ela olhou e disse Doutor O senhor esqueceu A porta da garagem aberta Ele olhou e disse É Então a senhora viu aqui A minha Ferrari vermelha Não, não Eu vi um fusquinha Desbotado Com dois pneus dianteiros murchos E o cara rapaz Foi fazer uma viagem de férias Para a África Aí quando voltou Aí voltou arrasado É triste Era um amigo dele Mas rapaz Tu foi viajar de férias E voltou com essa cara de bunda Que diabo é isso rapaz Isso é rapaz É que aconteceu Um negócio muito chato Cara Tu imagina rapaz Que eu estava lá Lavando o rosto Na beira do rio Lá na África Chegou um gorila Um bichão grandão Por trás assim Aí olhou para minhas costas Arriou minhas calças Rapaz E ele não me enrabou Isso aí Ele me comeu Mas rapaz É mesmo que comeu Mas rapaz Tu quer um conselho Esquece isso rapaz O gorila não fala rapaz Pois é Não fala Não telefone Não manda notícias É rapaz É rapaz Ele na feira de São Cristóvão Eu conheci no Rio de Janeiro Um cabra trabalhador Nordestino Nordestino é visto trabalhador Zé Carla Amigo meu Trabalhou lá na Amazônia Naquelas empresas De desmatamento Chegou lá tirando Uma de lenhador Aí o entrevistador Ele disse Você já tem experiência Como lenhador Ele disse Já meu amigo Já desmatei Muita coisa por aí Por exemplo O senhor desmatou o que O Saara Eu trabalhei no Saara Mas meu amigo O Saara é um deserto Agora é Eita rapaz E o cabra que vivia Nessa vida Na vida de sacanagem E tudo rapaz Era uma vida boa Da amulestra De repente o cabra começou A sentir uns problemas Só vivia com a dor de barriga Da amulestra Uma desinteria Era caganeira danada E tomava todo tipo de remédio Analgésico Sonrisal Reza braba Tomava aquelas garrafadas Que vende na feira Tomava tudo Nada melhorava rapaz Quando foi um dia Ele foi no médico No doutor Aí o médico foi lá Olhou pra lá e pra cá Fez todos os exames Pediu raio-x Ultrassonografia Computadorizado Tudo meu amigo Tudo sem imaginar O cabra fez né Aí o médico disse Rapaz não tem jeito não O jeito que tem É nós abrir aí Fazer uma cirurgia Pra ver o que tem Dentro da sua barriga O sono não melhora nunca Aí ele disse Então tá bem Vamos lá Vamos fazer Aí o doutor foi lá Abriu Quando abriu Viu que tinha uma peruca Dentro da barriga do cara Mas meu amigo Como é que pode Uma peruca na barriga do senhor Como é que o senhor Conseguiu isso Doutor O senhor sabe né Um pentelho hoje Outra amanhã Vai juntando É rapaz E a mulher Viúva rapaz Viúva e vigia Depois do terceiro casamento Já ia casar pela quarta vez Aí foi se confessar com o padre Disse Aí padre Eu vou dizer ao senhor Padre Que eu ainda sou vigia Casei três vezes E ainda sou vigia Mas agora não é possível Que agora Eu não tire essa virgindade No quarto casamento Aí o padre disse Mas como assim minha filha A senhora é vigia Você repare Porque eu vou dizer ao senhor O primeiro casamento meu Foi com um político Meu marido era político Sabe Ele só fazia me enrolar Me enrolar Me enrolar Me enrolar O segundo marido Era empreiteiro Deixava tudo pra amanhã Pra amanhã Pra amanhã E o terceiro marido Era ginecologista Mandava eu abrir as pernas E ficava olhando 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 Mas agora Agora vai O padre disse Por que minha filha Você tem um azar danado Não é possível Que você vai casar com quem agora Se agora eu resolvi Casar com um advogado Eu tenho certeza Que ele vai me foder Eita menino Rapaz O cabo estacionou Na frente do açougue Olha num vectra Bonito Desceu assim Com a camisa do fruminense Aí olhou Para o dono do açougueiro E disse Meu amigo O senhor tem aí filé mignon Tenho sim senhor Você toma e vê aí Uns 20 quilos Que eu vou fazer um churrasco Lá em casa Hoje é dia do jogo Do tricolor E nós vamos fazer um churrasco Me dê aí por favor Aí pagou em dinheiro Foi-se embora Com um pedaço Estacionou assim Um Santana Quando desceu do Santana Era o cabo com a camisa Do Framengo Aí olhou assim E disse Meu amigo por favor Você tem aí Você tem aí picanha Tem sim E aí Pois me dê aí meu amigo Me dê hoje é domingo Me dê aí uns 30 quilos De picanha que eu vou fazer Um churrascão lá em casa Para os meus amigos Eita Vai ser uma farra grana Com aquela negada toda Da favela Bota aí Bota para lascar Aí o açougueiro botou lá Ele foi-se embora Pagou em dinheiro E foi-se embora Um pedaço chegou Outro cara Encostou assim Um escorte Aí desceu com a camisa Do Botafogo Aí disse Meu amigo Por favor Tu tem aí Tu tem aí A chã de dentro Tem Me dê aí Uns 15 quilos De chã de dentro Vou fazer um churrasco Lá em casa Com meus amigos Aí botou Pagou um dinheiro E foi-se embora Com um pedaço Chegou um cara Num fusquinha Todo lascado Quando desceu Com a camisa do Vasco Aí olhou Para o açougueiro E disse O senhor tem braço O açougueiro disse Tem sim Você então levanta aí Que é um assado Eita rapaz E o cara estava No restaurante Com uma mulher bonita Tentando conquistar a mulher Para lá e para cá A mulher se levantou Foi no banheiro Quando ele olhou de lado Viu o Roberto Carlos Olha Roberto Carlos sentado Esperando o jantar Aí ele foi lá Chegou lá e disse Desculpa Incomodar você Roberto Cara Muito prazer Conhecer você Roberto Cara Eu sou seu fã Meu velho Olha cara Sinceramente Eu gostaria Cara Demais Assim De um autógrafo seu Cara Mas antes de tudo Roberto Eu gostaria que você Me ajudasse Cara Com aquela menina Que está comigo A menina é muito linda Roberto Cara Eu sou teu fã Cara Me ajuda Roberto Por favor Olha Quando ela voltar Do banheiro Você podia me dar Uma focinha Cara Você podia ir lá Chegar pra mim E dizer E aí Toninho Tudo legal com você Só isso Cara Só fala isso E aí Toninho Tudo legal com você Roberto Cara Vai me dar uma satisfação Que você não imagina Cara Tá Tudo bem Tudo bem Vou fazer isso Pra você Rapaz O cara voltou Pra mesa A menina Voltou Do banheiro Aí sentou Na mesa Roberto Carlos Levantou Com toda Gentileza Foi lá Olhou pra ele Assim E aí Toninho Tudo legal Cara Olhou e disse Ô Roberto Faz de conta Que você não me conhece Cara Não enche o saco Vai pra lá Meu irmão Sai do meu pé Eita menina Cunha Rapaz E o cara Matuto Matuto Pob Aí tirou na loteria esportiva Fez os 13 pontos É o novo Rapaz Aí pegou o dinheiro Disse Vou comprar um carro É Negócio de matuto É logo comprar um carro E qual é o carro do Pob Um Fusca Chegou na loja Comprou o Fusca Aí já querendo saber dirigir Aí querendo sair Não saia direito Aí o dono da loja disse Eu vou ensinar pro senhor Aqui é a primeira Aqui é a embreagem Aqui é o acelerador Homem ele já saiu arrancando Com a amuleja Vum Lá na frente Meia hora depois Bum Motor estourou Aí ligou pro carro da loja Disse Rapaz Não tem condição Não Olha aí Comprei Gastei o dinheiro E você Me enrolou O carro estourou o motor Não venha cá Que eu vou trocar pro senhor Em outro carro Aqui o senhor me dá a volta Eu vou trocar pro senhor No escorte Olha aqui Esse aqui é muito bom Esse carro Tá bom Aí saiu no escorte Uma hora depois Bum Motor estourou Ligou pro carro Não tem condição não Motor estourou de novo Eu quero um carro melhor Não tem condição não Então vem a cara Que tem um Gol Geração 2 Muito bom Vem a cara Trocou pro cara O cara foi-se embora Com três horas depois O carro ligou Bum Que tinha estourado o motor O dono da loja Esse carro molesto Estourou o motor De um Gol Pelo amor de Deus Olha então O jeito é eu vou lhe vender Uma BMW Porque já que o senhor Tem dinheiro Tirou na loteria Compre um carro bom Logo que é essa aqui A BMW Esse carro não tem aparelho Não Esse é bom demais Esse aqui o senhor Vai sair Beleza Esse então tá bom Aí saiu na BMW Duas horas depois Bum Tem estourado O motor da BMW Ele ligou Disse Rapaz Tem condição não Estourou o motor da BMW Como é que pode rapaz Todos os carros Estouram o motor Ele disse Mas meu amigo Me diga uma coisa Como é que o senhor dirige Porque o senhor não tem carteira Não tem nada Mas como é que o senhor dirige Olha Primeiro é como o senhor Ensinou a eu Eu passo a primeira Né Aqui esse Número 1 Depois eu passo o número 2 E depois eu passo o número 3 Da marcha Depois eu passo o número 4 Depois eu passo o número 5 Quando eu já vou na velocidade Assim mais ou menos Uns 140 160 Aí eu passo esse R De rapidão É Aplausos